Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre tensão de linha e tensão de fase. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, eu recebo muitas dúvidas com relação àqueles dois níveis de tensão que aparecem. Por exemplo, 220 barra 127 volts, o que aquele ali representa e por que tem dois valores de tensão? Então o pessoal fica na dúvida com relação a isso. No vídeo em que eu falei sobre o surgimento do neutro, eu dei uma breve explicação sobre isso. Então está aparecendo na tela aí para vocês uma imagem que mostra um circuito de ligação de uma saída de um transformador fechado em estrela. Então tem aqui um fechamento estrela, tem aqui as bobinas do transformador, cada bobina está sendo ligada a uma fase, então tem aqui um sistema trifásico. Nesse ponto do meio aqui é onde surge o neutro. Então aqui eu tenho um ponto de neutralidade que é o ponto do neutro. Posso ligar um cabo ali e sair que vai ser um cabo de neutro. E aí eu tenho o que eu chamo de tensão de linha e o que eu chamo de tensão de fase. A tensão de linha pessoal é a medição entre duas fases diferentes. Só para vocês entenderem, toda vez que a gente vai fazer uma medição de tensão, na verdade eu estou medindo diferença de potencial elétrico. E a diferença de potencial elétrico tem que ser feita entre dois pontos. Então aqui se eu pegar duas fases diferentes desse sistema aqui, eu vou ter o que a gente chama de tensão de linha. Ok? Se eu pegar entre a fase e o neutro eu vou ter a tensão de fase. E é daí que vem aqueles dois valores. A tensão de linha ela sempre vai ser um valor maior do que a tensão de fase, porque eu estou medindo a relação entre duas fases. E na tensão de fase eu estou medindo a relação entre fase e neutro. Ok? Então é daqui que vem aqueles dois valores. No sistema de distribuição elétrica a gente tem o que a gente chama de tensões primárias e tensões secundárias. As tensões primárias são as tensões que alimentam as subestações. E as tensões secundárias são as que saem da subestação para a distribuição entre as casas, comércios e indústrias. Ok? A ANEEL ela regulariza esses níveis de tensão. Então a gente tem diversos níveis de tensões diferentes que são níveis de tensões secundárias. Ok? Então está aparecendo para vocês aqui uma tabela onde eu tenho todos os níveis de tensão permitidos pela ANEEL. Então a gente tem 230 barra 115V, tensão de linha 230, tensão de fase 115. Então eu tenho 240 barra 120V, 254 barra 127V, 220 barra 127V, 380 barra 220V e 440 barra 220V. A gente tem todos esses níveis de tensão e eu também tenho aqui as tensões mínimas e máximas permitidas pela ANEEL, eu já fiz um vídeo falando sobre as tensões mínimas e máximas. Então esses são os níveis permitidos pela ANEEL. Vocês vão reparar que eu tenho dois níveis que vocês quase não veem que é o 230 barra 115V e o 240 barra 120V. Esses dois níveis de tensões eles não são padronizados. Eles vão ser utilizados apenas em algumas cidades, então essas aqui vocês vão encontrar com menos frequência. As outras vocês vão encontrar com mais frequência, aqui em Minas por exemplo a gente tem um sistema secundário na tensão 220 barra 127V, tem alguns lugares do Nordeste que é 380 barra 220V e assim por diante. Então explicando o porquê daqueles dois valores de tensão, de onde que eles vêm e qual que é o respaldo da ANEEL com relação a isso. Ok? Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva, do lado do botão se inscrever tem um sininho. Clica naquele botão sininho, deixa ele habilitado para você receber as notificações aí no seu e-mail e no seu celular que vem do YouTube, ok? Você também pode se inscrever na nossa lista VIP de e-mail no site www.mundodaeletrico.com.br para receber os nossos e-mails com as atualizações. Também pode se inscrever na nossa lista do Telegram para receber as atualizações diretamente em seu celular. Valeu pessoal e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!